Música Agora nós vamos visitar o Parque Eduardo VII, que fica atrás aqui da Praça Marquês de Pombal. Aqui está o monumento do Marquês de Pombal, a estátua dele. O Marquês de Pombal teve importância aqui em Portugal, depois do terremoto de 1755. Ele foi uma das pessoas importantes na reconstrução da cidade. Ele era um representante do movimento iluminista aqui na Europa. E também foi muito conhecido pela sua personalidade ditatorial. Então, ele é amado e odiado por muitas pessoas, mas é uma figura muito importante para a história de Portugal. Bom, o Parque Eduardo VII abriga uma estufa fria, que é muito interessante para se visitar. Tem toda a parte do parque, está um jardim. E também está instalado na parte norte do parque, a maior bandeira de Portugal. Música Em volta da escultura toda, aqui da Praça do Marquês de Pombal, tem escrito todas as reformas político-sociais que o Marquês de Pombal implementou, implantou em Portugal, no período em que ele fez parte do governo do país. E a maioria delas, a gente percebe que hoje são de muita importância para o país ter a estrutura que ele tem hoje. Música Chegamos na estufa. A estufa, ela fica bem escondidinha aqui no parque, então só tem um caminho realmente para chegar até aqui. Não tem outra trilhezinha que chega até aqui, então você tem que sair mais ou menos pelo meio ali do vão central. Tem uma trilhezinha e vem até aqui. A entrada custa R$ 3,10 o adulto, tem desconto para criança e estudante, não pode pagar com cartão. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Visitamos a estufa, vocês viram as imagens, a gente não conseguiu filmar tanto porque não poderia filmar, apareceu um guarda lá bem no comecinho quando eu fiz a abertura, vocês viram, devem ter visto ele atrás, porque ele ficou bem atrás de mim. Todo mundo com celular filma, faz stories e ninguém controla isso, enfim. Agora estamos fora da estufa, mas esse, todo esse tablado aqui que vocês estão vendo atrás de mim é o telhado da estufa fria. E lá do lado esquerdo de vocês é o telhado da estufa quente. Então ela tem a estufa fria, a estufa quente e a estufa doce. A estufa fria são plantas de países frios e a estufa quente são plantas de países tropicais, de regiões tropicais. E a doce são de regiões áridas, então muitos cactos, muitas plantas desérticas, de região sem água. Para a gente que é do Brasil, que está acostumado, quem já viajou um pouco, conhece principalmente a Mata Atlântica, a Serra do Mar ali e a região serrana ou então a parte do Nordeste lá e tal, não vai ter tanto impacto visual, porque você vai se identificar muito com as plantas. Então você vai ter muita samambaia, vai ter muita trepadeira, vai ter muita planta rasteira, que são as coisas que eles trouxeram para cá que não tem facilidade de crescer aqui. Então é isso que vai ter mais aqui. A gente tem uma biodiversidade muito grande no Brasil, então para a gente visualmente, a nossa memória, ela está acostumada já com isso. Mas eu acho que vale a pena a visita, como eu falei, o ingresso custa R$ 3,10, não pode pagar por cartão, então prepare moedinhas aí, traga dinheiro. E tem a parte externa, que é um lago que tem aqui, logo na entrada, que você pode ver ele sem ter que pagar para entrar. Mas estando dentro da estufa tem uma saída para ele também, que você tem uma área ali mais reservada. E no espaço todo da estufa tem várias áreas para sentar, descansar e ficar contemplando as plantas. Todas as plantas têm uma plaquinha dizendo o nome, o nome científico delas, né? E a região de onde elas são, tá? O país, assim. O que mais que eu posso falar? Bom, lá dentro vai ter essa percepção um pouco mais fresca. Hoje está fazendo 20 graus. Mas lá dentro você vai ter uma percepção um pouquinho mais fresca e uma área um pouco mais quente, assim. Principalmente nessa parte quente ali, que seria da Tropical, e que o teto é aquela parte de vidro lá. Então ali a gente vai ter uma sensação térmica um pouco mais de calor, assim. É isso. Uma visita que vale a pena. Se você já viu tudo aqui em Lisboa, fica muito perto do metrô, na Estação Marquês de Pombal. E para quem vai fazer compras no Eu Corte Inglês, o Eu Corte Inglês já está logo ali atrás. Também é perto, né? Tipo, se você não vai estar acompanhando alguém que vai fazer compras e não quer comprar nada, pode vir para cá e ficar passeando aqui no parque. Ver aqui a região da estufa, ver os lagos, tem bastante pato e tal, pássaros. É isso, gente. Muitos passarinhos cantando. Todos os links dos nossos parceiros estão na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Se você precisar reservar hotel, comprar passagem aérea, seguro viagem, que é obrigatório para a Europa, chip de celular e aluguel de carro, tem o link dos nossos parceiros na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em curtir e compartilhar esse vídeo com quem você sabe que vem para Portugal. Esse é o último vlog da viagem, então eu me despeço por aqui. O próximo vídeo vai ser já a gente voando com a TAP de Lisboa até São Paulo. TAP de Lisboa até São Paulo. TAP de Lisboa até São Paulo. TAP de Lisboa até São Paulo.